WALAW, WALAW Mais uma celebridade desse hotel E esse cheiro Está aqui do meu lado É Anderbrand Esse androge maravilhoso Que faz a diferença Quando sobe no palco Agora mesmo eu conversei com a Renatinha Que faz doido Espetacular do Anderbrand Agora a gente vai conversar com ele Para você ficar sabendo de mais um pouco Sobre esse artista maravilhoso Contigo a vontade de uma boa noite É Anderbrand É o seu nome verdadeiro Não, é Anderbrand Na verdade é um nome artístico Meu nome verdadeiro é Cleuton Cleuton Santos também E o nome artístico é Anderbrand De Parley E veio também a origem de um amigo Do meu namorado É Anderbrand É Anderbrand E nós resolvemos adotar esse nome Um tempo atrás Você declamou o poema aqui do palco Foi você mesmo? Foi eu mesmo Então para mim Além de ser um trótipo que a gente vem sendo Que é maravilhoso e tal Existe outro tipo de arte aí dentro Você é poeta? Você escreve? Eu não sou poeta assim Eu sempre gostei de arte Sempre gostei de estar interpretando nos palcos Eles sonhavam em ser ator Mas de lá para cá A gente com os rumos Nossa vida vai ficar muito diferente E graças a Deus não foi por mal Mas foi por bem E eu desde o colégio fazia teatro Conheci vários diretor de teatro Do conteúdo de teatro De lá em casa Um deles veio interpretando uma peça de teatro No colégio através da professora amiga minha E ele gostou da minha apresentação E me convidou para o conteúdo de teatro dele Aí na época, acho que há 4 anos atrás Nós ficamos com o projeto de fazer Triado com uma peça sobre literatura Nós apresentávamos nas escolas públicas Para aquelas pessoas mais carentes Do turno da noite na verdade Porque da manhã e da tarde Sempre é mais rico em cultura E da noite sempre é mais esprezável Então a gente resolveu atender aquele público Da noite E no caso, interpretava Carlos do Monde Andrade Olha o modernista E foi daí que minha mente Abriu mais o controle do artístico E para os poemas E o poema que eu ouvi na Divide e fiquei conhecido Foi Carlos De Carlos do Monde Andrade Diga pra gente Ander Bran O que que você faz além de palco Que é a vida pessoal de Ander Bran O que que você trabalha Tive a nossa habilidade Tirando Ander Bran O que você faz além de palco Fazer uma rapidinha também Para me adembrar Que é lembrante de uma palavra Uma frase e você diz Que vem na sua cabeça Sonho Estabilidade Estabilidade Objeto de desejo Uma casa Casa própria Casa própria Amor Minha mãe Deus E meu namorado Show O que que é de show Pra você O que que é fazer de show Show pra minha saúde É onde eu volto Assim pra fora Toda a minha emoção Minha vontade de interpretar Meu talento E contestar algo Porque sem ele Somente não tem Eu fico na internet A internet Pra você o que é a internet Não vou fazer A internet na minha vida É uma fonte de comunicação Com pessoas que não podem estar perto Também tem 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 O meu 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 Então, aqui a Renatia está junto com a gente. Renatia também deixa o telefone. Eu acho que é melhor o ator que a gente tem que mandar. Facebook. Pronto. Renata Lataz. Gente, se você se inscreve. Renata Lataz. 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 Isso. Renata Lataz. 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 Não esqueçam de visitar o nosso site, que é muito nesse. Veja todas as informações, veja todas as notícias, veja o recado de Portugal, veja o recado de Portugal. E agora vocês vão me dando por aqui três beijos, três beijos, barcos, dois, três. Beijo. 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 Entrevistas, cultura, entretenimento e putaria. Você só encontra aqui no... Tababá. Bate bola rápido com uma pessoa que é tigna de grandes revistas. Tigna de grandes ruas. Tigna de grande ruas. Tô falando de uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e também conheço meu Eu vou acabar com a gente com a obra de Bruno Marques, que está muito carosamente visitando a gente aqui na Guadalha de Vale, que é o teu show. Monia, muito bom com você. Muito bem, Monia, estou muito feliz de ter aqui hoje à casa, prestigiar o seu show. Foi fantástico, você é um artista espetacular, está de parabéns no teu show. Hoje foi assim, da mais alta categoria, você é ótima, artista espetacular, ótimo, parabéns. Monia, eu acho que a gente é uma novidade, você sumiu, some sempre, a gente é bem surpreendente. O que você andava fazendo, andava viajando? Eu estava viajando, aí falei um pouco para repousar, depois dei uma outra viajada e estou aqui de volta. Viajar, né? É a nossa terra natural maravilhosa, uma cidade linda, né? Eu não quis ter essa minha cidade, viajo, mas volto aí para cá. Monia está namorando, está solteira, como que está? Estou casada. Estou casadíssima. Estou casadíssima. Estou marido no Ceará. No Ceará. Cearense, 100% Cearense da Gemma, né? Porque tem o carioca da Gemma e tem o Cearense da Gemma também. Ele é Cearense da Gemma. Cabana Clash, maravilhoso. Só uma perguntinha. Lula, todos os seus sonhos já foram realizados? Ou existe algum sonho a se realizar ainda? Não. Graças a Deus, todos os meus sonhos eu já realizei. Então, eu estou sempre a pessoa mais feliz desse mundo, porque eu realizei todos os meus sonhos, graças a Deus. Deixe-me agradecer a todos os nossos sonhos, aulas de plantão, com toda essa beleza, com toda essa beleza, com toda essa beleza, com toda essa beleza. Colo. Fale para a gente o que você tem para falar para os nossos internautas. Quero desejar para todos os internautas muita paz, muita luz e muita alegria e amor à vida de mim. Um beijo para todas, e um beijo para toda a comunidade GM, BTP, do Brasil, do Ceará e do mundo. Amo você. Um beijo, um beijo no coração. Tchau, tchau. Foi mais uma vez o Pergunte à Layla Sá. Que chato. Bom mesmo é perguntar, responder nem sempre. Olá. Queria saber de Layla Sá o seguinte. É melhor falar aquilo que o amigo quer ouvir ou falar aquilo que ele precisa ouvir? Melhor mesmo é falar aquilo que o amigo precisa ouvir. Às vezes, no momento, você está precisando ouvir aquilo, na verdade. Pode maloar, mas depois vai te acalentar, vai te ensinar e vai te dar uma lição. Então, é melhor falar, mesmo que doa, mesmo que magoe a ferida, do que falar coisas maravilhosas e, por trás, seu coração repreendido de tanta coisa que você gostaria de ter falado. Então, falar aquilo que você tem vontade de falar, mesmo que machuque, é o essencial. Olá, olá! Olá, olá! Terra, olá! Tchau, tchau, tchau